Se eu pedir pra colocar a música, você mostra pra mim? Mostra mesmo? Boto. Então, vamos lá. Vou pedir então a música. Vem cá, bem aqui na frente, ó. Pra gente ver, você vai ter que me ensinar, porque eu não sei dançar nada. Você me ensina? Sim. Sim? Então vamos ver. A música vai ser... Mexe, remexe, pode ser? Pode? Então tá bom. Vamos lá. DJ, mexe, remexe. Vamos lá. Vamos lá. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti